Salutações e bem-recebidos, estas são lecturas que procuram-se quiente-a. Frase feita que muitos para as proferir. Isto é a evolução. Mas interroguemos a estes que significa evolução e nenhum sabe responder. Evolução é a acção de evolver. Alguém sabia? Este é ver volume, no termos de verbo volver. E evolver é exvolver, seja volver para fora, ou vulgar desenrolar. Aqui, em alegoria, digamos, quando necessitamos de firme mesa a sobre ela bem evolvermos algo, a sobre ela havermos digna evolução, então necessitamos de quiente-a tal firmíssimo fundamento a sobre ela bem agirmos, a sobre ela havermos digna acção. Em tempos de Renascença, a erudita língua francesa adoptou a si este latino verbo evoluere, com conservação de segundo u, evoluê, de este nosso evoluir. Assim notemos evoluir não ser mais que outra dicção de evolver, com diferente dicção de u. Mas, evolver, prefiramos em consonância com volver, convolver, circunvolver, devolver, envolver, revolver, já que em nenhum de estes devemos luir. E evolver causa evolução. Este u, versão de aquele v. Ver a língua latina não tem som v. E assim, evoluere, evolutione. Com a ignorância de evolver, tal laudável evolução, vulgo em sua errância fabrica evolucionar, já que pensa este causar evolução quando em verdade causa evolucinação. E quando ignorar evolucionar, fabrica evolucionacionar. Por boa fortuna, não pensou nosso vulgo em devolucionar e bem respeito a devolver. Já a revolução pensa resultar de revolucionar quando em verdade resulta de revolver. Outra vulgar via a significar evolver foi negar envolver com fabricação de desenvolver, de onde desenvolvimento. Enfim, com simples evolver e evolução, necessitamos de deforme evoluir e de aberrante evolucionar e de estuto desenvolver e de estólido desenvolvimento. Se desta elementar matéria ignoramos, esta é a digna evolução. Renascamos em seguintia.